Enfim, as obras do tão esperado contorno rodoviário começam a sair do papel. Depois de 13 anos de espera, o contorno rodoviário de Três Lagoas começou a sair do papel. O projeto da obra, que visa desviar o tráfego de veículos pesados da avenida Ranufo Marques Leal, no perímetro urbano de Três Lagoas, começou a ser discutida em 2009. No ano passado, o governo federal anunciou a empresa vencedora da licitação, mas apenas em junho deste ano, o Ministério de Infraestrutura autorizou a ordem de serviço para o início das obras, que prevê investimentos de R$ 157 milhões e serão executadas em 26 quilômetros de rodovias, que vão permitir a diminuição do fluxo viário de cargas de passageiros, bem como ampliar a trafegabilidade para os produtores de grãos da região. As obras incluem a implementação de pista dupla, sinalização vertical e horizontal, além de drenagem e pavimentação, bem como a construção de oito viadutos. O projeto foi desenhado para melhorar a infraestrutura rodoviária local, interligando a BR-158 na saída para Brasilândia e Selvíria, e a BR-262 para Campo Grande. A BR-262 é a principal ligação entre a capital e as regiões sul e sudeste do país. Já a BR-158 é fundamental para o escoamento da produção agropecuária do Estado. O novo traçado rodoviário de Três Lagoas, para quem vem de Campo Grande a Três Lagoas, terá início neste ponto. Nas proximidades da fazenda Rodeio, os motoristas que não quiserem trafegar pelo perímetro urbano da cidade terão a opção de seguir esse trajeto, que dará acesso até a BR-158, nas proximidades da MS-320. De lá, os motoristas terão a opção de seguir para Selvíria, pela 158, ou de seguir para o Estado de São Paulo, passando pela 158 até a BR-262, sobre a ponte do Rio Paraná. O mesmo ocorrerá para quem vem do Estado de São Paulo, que terá a opção de não passar mais pela Avenida Ranufo Marques Leal, que corta o perímetro urbano da cidade. O contorno rodoviário é apresentado como alternativa para superar o conflito entre o tráfico urbano e rodoviário. Os primeiros estudos das obras começaram com o levantamento estatístico de incidência de acidentes no trecho urbano das rodovias BR-262 e 158. O conflito viário nesse trecho aumentou principalmente em decorrência de carretas que transportam produtos para as empresas de celulose. A obra foi muito reivindicada, inclusive pela Polícia Rodoviária Federal. Para o inspetor da PRF de Três Lagoas, José Torres, o contorno é fundamental para resolver esse conflito viário. Vai garantir uma mobilidade mais rápida dos veículos que ali transitam. nós temos também veículos pesados, dimensões excedentes, que causam prejuízo, muito transtorno na vida de quem tem comércio ali, porque se quebra, dá alguma dificuldade. Nós vamos ver que é uma via bastante movimentada, então nós vamos ter uma redução desses veículos e uma mobilidade melhor para que as pessoas estejam transitando por ali. E também a questão, principalmente do trecho, que é um trecho que não tem acostamento, que vai ali do trecho de Brasilândia até o início da... Rosário Congro. Torres destaca que muitos acidentes já foram registrados nesse trecho urbano das rodovias, mas que devido à conscientização e campanhas educativas, houve redução nos acidentes nos últimos anos. É uma guerra, como diz alguém, mas a gente sempre pede para os usuários, as pessoas tenham paciência, procurem... atravessarem os locais onde tem o semáforo, onde possa ter uma segurança ali. E no passado já tivemos muitos acidentes, mas a gente está trabalhando muito com campanha, campanha educativa, na educação do trânsito. Estamos desde a escola até as indústrias, o comércio, nós temos levado aí, palestras de orientação na questão aí de... na redução de acidentes. Isso tem ocorrido durante essas palestras que nós temos realizadas aí em várias localidades, tem feito um efeito muito grande.